Caga aí, vamos chá. É dois porra, não. Isso aí, foda-se. Casa B. Boa. Salve, rapaziada. Videozinho de hoje jogando aquela rankedzinha braba no top 100. E a ranked de hoje estava meio complicada. Não estava dando para pegar grande vantagem. E tipo assim, o placar estava muito apertado e chegou a ficar um 5x5. Só que quando chegou nesse 5x5, o meu time deu um pouco de mole, morreu alguns ali. E acabou que a vantagem ficou totalmente para os inimigos. E nesse round eu consegui fazer um milagre, consegui fazer uma jogada braba que trouxe a vitória nessa ranked. Eu espero que vocês curtam o videozinho, deixem aquele likezão para fortalecer e bora lá. Ela não vai desvalorizar por causa disso. Eu estou ligado o que é que você está falando aí. Varanda. Entrou agora, né? Dois, dois. Acabei de entrar. Mais um. Vai entrar mais um varanda. Vamos matar. Tem no meio aí, cara. Me matou pela smoke, não enviou, cara. Ninguém olhou no B. Estou olhando uma sozinha aqui, mano. Não está porque eu estou aqui? Como você está sozinha? Invertiram? Mano, tomei capa, velho. Varado. Varanda? Estou do ar aqui, né? Virando varanda do ar. Dois e meio, cara. Varanda e muro. Entrou varanda um. Estou menos. Ninguém entrou varanda aí, não. Estou em 1099, já. Foi caíqueada? Primeiro no ponte aqui. Base. Passou ninguém em ponte ainda. Vai passar tudo base, freando. As duas na base lá, cara. Um no colo do outro. Um no colo do outro. Base. 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 Nossa, eu morri muito atrás da parede, velho. Janela da base, mano. É um B. Vai ser 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 um B. 99 de um. Passou dois bombos. Três bombos. Morreu um 99. Banguei por cima. Fecha a mira. Me bangou. Peguei esquerda. E aí, Harrison. Mas eu acho que ele está de shaytech no caché, ó. Janela. Então, janela. Uhum. Janela 99. Pô, estou custando o cara, mano. Ataca gay e mata ele logo, cara. Coxa, casa B, casa B. Ah, eu já comprei vários mouses de fora, Dantas. Nunca foi taxado. E eu estou esperando lançar um da Lanzo ali que eu vou comprar. A Lanzo vai lançar um mouse que é para a destra, tá ligado? Mouse igual os que eu gosto. Base alta. Morreu. 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 Eu tô na porta, eu tô na porta. Eu vou tá cagando aí, eu vou rushar. Porra. Tem dois portas, tá? Rapaziada, o canal agora tem a parceria com o Portal dos Créditos Que é uma loja que vende cash pra tudo que é tipo de jogo Mas em especial, aí pro Crossfire, eles conseguem vender o zpzinho mais barato que no site do AZ8 Todos os pacotes deste 9k de zp até 140k são mais em conta Só pra ter ainda mais desconto, você pode colocar o cupom QWAY no teu carrinho na hora de finalizar a compra E além disso, o site tem muita diversidade, vende coisa pra Steam, Google Play, pra Xbox, pra PSN Pra tudo que é coisa de cash, de pin, de crédito em jogo, você encontra no Portal dos Créditos Tem a ranked do BR e a ranked do West, tá ligado? Dá pra separar Vai ficar tipo algo regional, tipo o Valorant, sabe? Tipo, você pode jogar na outra região, mas o teu negócio começa do zero E aí, Vini? Viu que a... Que a empresa do Cross tá com... Tá com... Como que é? Confirmado num evento de jogo que vai ter? Tipo, daquele de anunciar jogo? Tipo, uma E3 da vida? Tô achando que finalmente vem o... É pra anunciar MP7 VIP, tá de sacanagem, né cara? Larga tudo que tá nesse casserole pra trás e começa de novo, velho Aquele cara tá ficando todo round, tá entrando pegada Tem um quase fora do mapa e um base Onde que ele tá? Tava na direita dele E... Esse bagulhozinho azul aí, o cara fica do canal, é esse aí E ele respondeu algumas perguntas do pessoal Inclusive, eu perguntei O professor HD vem E ele soltou um talvez Tá ligado? Ele não disse que não vinha, ele disse que é um talvez Vou pro bomb Embaixo, embaixo Passou na tua mira aí E aí, Astro, boa noite, mano Ó, o Griffin falou sabe o que pra tu? Chora menos e treina mais no Santorini O que que tu disse pra ele? Com respeito, é claro, Miguel, por favor Mano, treinar mais do que eu já treinei É possível Comeu o jogo, né, mano? Tem piscina aqui Ah, Carlos, essa aí merece, cara Essa aí tu foi a mais, mano Tô contigo Não vai ter não, sabe? A pelona não vai ter não Já tem copy, já tem Já tem copy, já tem shitek lá Mas não é nada roubado, assim Igual esse crossfire aqui, ó Nada bugadaça, assim Ah, abaixo pra piscina aqui O que? De onde tu veio? Eu ia perguntar de onde eu vim Valeu por esse que eu vou ter Eu ia perguntar de onde eu vim Eu ia perguntar de onde eu vim